Olá pessoal, sou Douglas Barone da Barone Brinquedos, hoje a gente vem apresentar para vocês aí duas máquinas que estão indo lá para o Silvio, Silvio de Timoteo, que está abrindo um salão de festas aqui em Timoteo, Minas Gerais, nos encomendou três equipamentos, dois, são essas duas estilo V-Lux, a Barone Brinquedos, né pessoal, com dois players, e esses dois players aí iluminados, né, com botões de LED, botões de última geração, profissionais, manches cromados, cotonete, tela de 50 polegadas pessoal, Full HD aí, com 8 mil jogos, é a releitura de tudo que existiu, de 8 a 64 bits aí, com praticamente tudo do arcade, do meme, né, do sistema capo com o Neo Geo, entre outros. Então pessoal, está aí essa máquina aí, a pedido Silvio, é totalmente inspirada em Mortal Kombat, é uma máquina que a gente já fez, há outras, é para outros clientes aqui de Mortal Kombat, né, em até quatro players, essas aqui são de dois players para se jogar de pé, estão aí com o painel traseiro iluminado em LED, com controle remoto, é um equipamento maravilhoso para salões de festas em geral, para estar aí no seu game room também. É, eles nos solicitou duas máquinas desse estilo, uma também aí toda ao estilo de Star Wars, né, uma máquina aí, é, inspirada na saga, né, de Star Wars, com os detalhes de todos os filmes aí, aqui, a gente deixou rodando Turtle, quatro player aí, essa máquina também foi feita em dois players, a pedido dele, pode ser montada a quatro players também, com botões profissionais de LED, tá bom? E tela também de 50 polegadas, com 8 mil jogos. Então é um equipamento aí maravilhoso para o seu salão de festa, porque ele realmente chama muita atenção, é muito bonito e muito jogado. Vamos pagar um pouquinho aqui para vocês verem como fica isso aqui no escuro. Está certo que nem todo salão trabalha no escuro, mas só para a gente ver como fica, vamos lá. Então aí, ó, os equipamentos possuem retroiluminação, eu deixei piscando, mas pode ficar travado em uma cor, você escolhe, ou ficar trocando de cor mais lentamente também. Então esse é o detalhe das duas máquinas ligadas, vamos ligar a luz aí de novo e muito obrigado por estar curtindo nossos equipamentos, por estar compartilhando nossa página e nossas publicações aí. Entre em contato com o Barone Brinquedos no Facebook Barone Brinquedos e no nosso canal do YouTube também Barone Brinquedos. Curta, compartilhe à vontade, faça o seu encomendo, entre em contato conosco, conte o seu desejo e nós vamos se tornar em realidade. Pessoal, o Barone Brinquedos agradece aí mais uma vez, fique com mais um pouquinho das nossas máquinas, estilo Violux, 50 polegadas, 8 mil jogos. Ah, só um detalhe, não usa computador, pessoal, então praticamente sem manutenção, roda em cima de memória flash, não dá problema no Windows, não tem HD para não ter problema, ou seja, super confiável as máquinas, tá? Forte abraço, pessoal! Tchau, 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 tchau Obrigado.